Aleluia! Eu vou poder! 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 É muito! Calabara, um índia! Pesido de Calabara, um atarra! Tá aí! É! Óbimo! Que é né? Pesido de Calabara, um atarra! Eu sou um dos meus irmãos! Sou Israel, a cidade e a nação! Eu chorei! Eu não morro! Sou os muros derrubados ao fogo! Piso as portas queimadas há pouco! E onde era o lugar de paz, agora é de Deus vosso! Eu não morro! E vivendo percebeu a tristeza! Pois nunca antes me viu daquela maneira! Aí quem chamou e perguntou o que tristece? O meu coração! O meu coração! Porém, a Deus e ao rei eu falarei! E na situação a ele eu contei! O meu povo da cidade e da nação! O meu coração! E ele me disse! Pede o que queres! E a gente fará! E os meus planos! Comecei a detalhar! O meu coração! E ao rei comecei a falar! E eu lhe disse! Não! Se é dobrado do bem! Peço de que me vi ajudar para que eu a edifique! Então quem me disse! Quando tu mudará a viagem? E quando voltarás? Respondi ao rei a voltando certo tempo! E disse mais! Se parece bem ao rei! Diz em casa para os governadores! Para que ele me dê passagem! Para que eu chegue a estudar! Como também uma carta às armas! Para que ele me dê madeira! Para que eu possa cobrir os muros e as portas da cidade! E o rei pois não canto comigo! Mas uma coisa eu sei! Era porque a mão de Deus era sobre mim! Então fui! E comecei a trabalhar! E os muros! Comecei a levantar! Chamei todo o povo! Ores e mulheres! Para me ajudar! Vejei todas as flechas! Que nos muros eu achava! Toquei as portas! E foram queimadas! Pois querida cidade de Deus! Nesta terra! É que está preparada! O nome de Deus! É tempo de reconstruir o inimigo! Arro e vão! É tempo de se levantar e agir! É tempo de juntar o povo! Para a reconciliação! Chegou o campo da reconstrução! Para a reconciliação! Tem que pegar fechado! Tem que fechar a fechado! Tem que trocar as ferras! Tem que ficar na lenta! Tem que chamar o povo! É confundir de novo Alguém pode ir no banco Eu quero o que eu vou no banco Eu quero o que eu vou no banco Eu quero o que eu vou no banco Eu quero os seus amigos Para atrapalhar Não vou conseguir Porque eu não vou lutar A peste em nova É só fechando mentira A peste está confunda A peste está tentando A peste está descarta A peste está no pecado De tudo que é errado Toda a cidade que está É que eu estou preparado É que eu vou no banco Que isso não me tem fé É que eu vou no banco É que eu vou no banco É que eu vou no banco É só te dar ver A que beber Olha! É bom se o moro do Jardim O mundo da nação O moro do motor E da concentração A peste está no sal Por lá na pé Eu não faço o moro Eu não tenho que ir A porta lá, a porta lá A chanada Como o bombeio A Corte é o seu mundo, o Jesus, o mundo da missão, o mundo do mundo da missão, o mundo do mundo da consagração A Corte é a graça, a Corte é a fé, a Corte é o seu mundo e a Corte é o seu mundo A Corte é a hora chegada, vamos unir as nossas mãos A Corte é a hora chegada, vamos unir as nossas mãos A Corte é a hora chegada, vamos unir as nossas mãos